Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinha agora sou mais eu Agora filando, não tenho mais estresse Soando na balada, curtindo com as piriguetes Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinha agora sou mais eu Agora filando, não tenho mais estresse Soando na balada, curtindo com as piriguetes E vai um abraço a minha amiga Conceição Você saiu de casa, foi fazer seus novos planos Passaram uma semana, já tava comemorando Eu vi você com outro, quase entrei confusão Pensava que você morava no meu coração O tempo foi passando, comecei a entender Já faltava motivos pra falar sobre você Caguei o Santo Antônio, agora eu tô com sopriz Curtindo na balada e você chupando Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinha agora sou mais eu Agora filando, não tenho mais estresse Soando na balada, curtindo com as piriguetes Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinha agora sou mais eu Agora filando, não tenho mais estresse Soando na balada, curtindo com as piriguetes Você saiu de casa, foi fazer seus novos planos Passaram uma semana, já tava comemorando Eu vi você com outro, quase entrei confusão Pensava que você morava no meu coração O tempo foi passando, comecei a entender Já faltava motivos pra falar sobre você Caguei o Santo Antônio, agora eu tô com sopriz Curtindo na balada Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinha agora sou mais eu Agora filando, não tenho mais estresse Soando na balada, curtindo com as piriguetes Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinha agora sou mais eu Agora filando, não tenho mais estresse Soando na balada, curtindo com as piriguetes Soando na balada, curtindo com as piriguetes